E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora ganhar muito dinheiro ERP? Bora lá então pessoal! Eu vou mostrar para vocês dois métodos, um método solo e um método com ajuda de amigo. Eu já trouxe esses métodos aqui no canal, mas é importante mostrar novamente porque tem gente ou que não viu ou porque tem dúvidas no método. Então eu vou passar para vocês. O primeiro método é um método que dá muito dinheiro e muito ERP. Se você tem pelo menos um milhão e meio aproximadamente, já juntou esse dinheiro, você vai conseguir comprar e vender muamba. Isso porque você vai precisar ter um escritório executivo e um galpão que eu vou mostrar já já. Outra coisa, se você não tem absolutamente nada, o segundo método é para aproveitar sempre o triplo ou o duplo dinheiro e o duplo ERP. Que a Rockstar costuma colocar toda quinta-feira no GTA. Esta semana, o que está com triplo dinheiro e triplo ERP é o pisando em falso. Eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, mas se você estiver assistindo esse vídeo e já seja outro serviço com triplo dinheiro ou triplo ERP, você pode utilizar o mesmo método, as mesmas dicas. Fechou? Então vamos lá. Eu já quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Quero te convidar ainda para entrar no grupo do Telegram, link na descrição. Ao entrar no grupo do Telegram, dá um pulinho no comentário fixo para ver as regras. Pessoal, para quem já tem um pouco de dinheiro, o melhor negócio é comprar um escritório executivo. Vamos lá para as dicas que eu já trouxe aqui. Você vai gastar no escritório executivo aproximadamente 1 milhão para comprar o mais barato deles, que é o Maze Bank West. Às vezes, a Rockstar coloca na promoção, você consegue comprar por 500 mil. Aí fica melhor ainda. No meu caso, ele está gratuito porque eu comprei o kit inicial de esquema criminal. Depois eu trago para vocês um vídeo sobre o kit inicial de esquema criminal, se vale a pena ou não. Comprando o escritório, você vai gastar 250 mil para comprar um galpão de Muamba. Depois, eu vou recomendar para vocês comprarem dois galpões de Muamba. Tem um outro que custa aproximadamente 330 mil. Isso eu estou falando dos galpões pequenos com capacidade de 16. Nesse caso, quando você puder comprar mais um galpão, você não vai ter aquele tempo de espera. Quando você vai roubar a Muamba, para você roubar novamente, você tem um tempo de espera. Se bem que você pode, enquanto espera, logo no começo, fazer as atividades do Magnata e ir juntando mais dinheiro. Com o galpão de Muamba, com a capacidade de 16 caixas, você consegue ter um lucro aproximado de 230 mil em aproximadamente 3 horas. Então, dá um bom dinheiro. Se você tiver dois galpões, você vai conseguir aproximadamente 460 mil. Outra coisa bem legal é que, às vezes, a Rockstar coloca a Muamba com valor dobrado e, às vezes, com valor triplicado. Isso já aconteceu. Então, imagina só quanto de dinheiro que você pode ganhar num galpão de Muambas. Pode pular para casa de milhões. Isso mesmo, pessoal. Melhorias no galpão da Muamba. Você pode ir numa bancada dentro do seu galpão e fazer melhorias nas entregas. Nesse caso, você vai precisar de uma verba aproximada de 1 milhão e 250 mil. Mas vale a pena. Pessoal, agora é só ficar cada vez mais milionário. Importante! No caso da Muamba, as missões são aleatórias quando você vai roubar. Por isso que eu indico para vocês, pegue sempre uma caixinha de Muamba no começo, porque é mais fácil. Combinado? Bora para o próximo método, aproveitando o triplo dinheiro e triplo RP do pisando em falso. Exatamente! Nesse método que eu vou mostrar para vocês, você vai aproveitar o triplo dinheiro e triplo RP que está dando no modo adversário pisando em falso. E para fazer o método, eu vou recomendar para vocês irem para uma sessão, uma sala, apenas por convite. E de lá, chamar o serviço. Quando você chamar o serviço de uma sala apenas por convite, vai aparecer a opção para vocês colocarem vencer com 7 rodadas. Mas isso só acontece se você estiver em uma sala de convite. Depois você vai convidar algum amigo para te ajudar e vocês vão ficar revezando as rodadas. Eu já fiz o teste. Se você ficar na rodada por 5 minutos, você ganha 24 mil a cada 5 minutos. Porém, o método que eu vou mostrar para vocês é muito melhor. Porque você consegue ganhar em aproximadamente 30 a 40 segundos o valor de 8.500. Assim, você consegue fazer um total de 13 rodadas e ganhar mais de 100 mil, pessoal. Olha que demais! Muito mais que 100 mil. Ou seja, e tudo isso em apenas 15 minutos, fazendo dessa maneira. Já pensou a cada 15 minutos você ganhar mais de 100 mil e ganhar aproximadamente 10 mil de RP? Ou seja, em uma hora você vai ganhar de 400 mil a 500 mil. Totalmente honesto, rápido, fácil e vai ganhar uma segurança com a Rockstar. Porque você vai subir de nível. Vai upar a sua conta. Top, né pessoal? Então, eu quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Quem vai me ajudar aqui é meu amigo Kleber Sorocaba. Muito obrigado pela ajuda, Kleber. Eu quero lembrar ainda que todos os dias, a partir das 3 horas da tarde, tem live aqui no canal para a gente ganhar dinheiro, ganhar RP e principalmente se divertir. Venha, apareça nas lives. Para jogar junto, você precisa ser de algum comando do HuntersClan. No momento que começar as lives, a gente coloca os links dos comandos abertos. Ou você já pode ir lá no Social Club e procurar algum comando do HuntersClan. Agora, se você quiser fazer parte do HuntersClanClube, que é o comando restrito, que é exclusivamente para membros do clube no YouTube, basta você clicar no botão embaixo do vídeo ou no link que está na descrição desse vídeo, seja membro, para ver os benefícios e as condições. Preste atenção, pessoal. Quando a bolinha vermelha lá em cima estiver quase cheia, é o momento que eu vou matar o Kleber. Kleber. Dessa forma, ele já vai nascer na plataforma vermelha que vai cair, ou seja, vai acabar o serviço. Rápido, né? Já pensou ganhar mais de 8 mil em aproximadamente 30, 40 segundos? Agora, eu vou confirmar para jogar de novo. Já vou mostrar agora pelo ângulo de quem morre. Detalhe importante, para você não ter dúvida alguma, quando o tempo no relógio lá embaixo no canto inferior direito da tela estiver em 4 e 30, é o momento que você pede para o teu amigo te matar. 4 e 30, ou seja, já passou 30 segundos, vai acontecer exatamente isso. Você já vai cair na plataforma e ela vai sumir. Ou, se você preferir, com mais segurança para não perder muito tempo, quando estiver no tempo 4 e 36. 4 e 36, você vai nascer na plataforma vermelha, aí é só aguardar alguns segundos que a plataforma cai, e aí quem estiver na plataforma perde, quem não estiver na plataforma vermelha vence. Beleza? Olha que top, pessoal. Demais, né? Por isso que eu digo, método fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? O amigo que perdeu, ele ganhou quase 100 mil, ele ganhou 93, 93 e pouco, vou mostrar para vocês aí. Mas, como é revezamento, é só repetir o serviço e agora é a vez do seu amigo ganhar 7 rodadas. Um abração, pessoal! Pessoal, quero aproveitar mais alguns segundos do seu tempo para lembrar que nós estamos fazendo uma promoção muito legal da corrida de 6 milhões. Essa corrida vai dar 3 milhões para o primeiro colocado, 2 milhões para o segundo colocado e 1 milhão para o terceiro colocado. Venha participar das classificatórias e da corrida. Vou deixar o link da live, se você ainda não sabe como participar, para que você possa assistir e participar com a gente. Fechou? Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal!